Olá pessoal, eu sou a Morinha, tudo bem com vocês? Hoje a panqueca precisa de um banho, então já deixa seu like e bora pro vídeo. É isso mesmo, nós vamos dar banho. Nessa louca que a gente tá precisando, tá muito pedida né Amora? Tá pedida demais, pelo amor de Deus. Eu não tô pedida nada. Primeiro eu tenho que mostrar isso aqui pra vocês. Oi gente. Olha a patinha aí. E eu comprei uma bola hoje pra elas e olha a reação da panqueca. Que que é isso? Panqueca. Eu não sei o que é. Panqueca. Ai meu Deus, sai daqui. Ela tem medo da bola, como assim? Ai. Vamos jogar um pouquinho, vai amor. O que é, cara? Tô tentando te proteger. Vou jogar um pouquinho, vai amor. Vai. Bora. Cuidado, cuidado, cuidado. A Amora não tá querendo brincar. Tem voltado com a bola. Chocou. Oxi. Gente, nós. Bora. Vamos brincar a Amora, vai. Ai, eu não quero brincar com bola não. Amora, vem. Amora, vem. Não quero. Ué, você não tá querendo brincar agora? Porque eu não gosto. Eu gravei um vídeo de você brincando. Não vem falar que você não gosta de brincar de bola não. Gravou, é? É. You got it? Eita, nós ferrou. Mãe, vamos dar banho nela. Banho? Não quero não. Bora. Ai, bate o cotovelo. Tem minha roupa aqui? Vamos tomar banho. Só que antes de colocar ela lá, é melhor a gente pegar as coisas. É verdade. É, eu tenho que trocar de roupa também, não vou dar banho nela assim. É. Então vamos. Bora. Ó, vamos lá. Já deixei ali a toalha. Deixei aqui o shampoo, o condicionador, o perfuminho da Petico. E é isso, agora é a sua vez. Eu não quero que já tá aqui. Não, bote a vaca. Já tá fugindo ou fugona? Poxa, tem certeza que eu tenho que tomar um banho mesmo? Vamos tomar um banho. O que você acha da sua irmãzinha tomando banho? Eu acho que já tava na hora. E vai molhar todo o chão. Vai? Vai. Ela é um cachorrinho, amor. Ela vai ficar tipo de... Ela vai ficar aqui, ué. Ah, tá. Ela só deixou um pouquinho morninho pra ela e pra mim? É. Principalmente pra ela. Por causa da pele dela, tadinha. É sensível. Eu não tenho. Ó que derrida. Você não é muito, ela tava fazendo, ela se jogando na cama. Vem, panqueca, vem. Vamos tomar banho? Vamos, meu amor. Vamos. Não dá mais. Tá fedida. Você tem que tomar um banho. Bem quentinho. Pra não ficar fedida. Vem pra cá, doguinho. Que tal uma caatinga? Você não tá muito fedida. Porque do banho você foge. Todos os dias. Nem de segunda, sexta, não. Não tomou nenhum banho. Então pode vir, chegou a hora. Vambora, não enrola. Você vai tomar banho, não chora. Você tá fazendo por fazenda de abu, é? Tá, agora eu não tô gostando mais da masagem, eu tô. Fica cheirosa, pica cheirosa. E tirar esses cremos que senta a maior gente. Será que vai demorar muito aí? É que eu deixo um freguinho no forno. Eu não quero que queime. Olha as peguinhas que ela tá soltando. Nossa. É que ele pega muito feio, meu amor. Que é isso? É que comer? Me dá aqui. Deixa eu experimentar. Morre. Deixa eu experimentar. Por que não? Dá um pedisquinho pra ela lá. Vou pegar. O petisco que você ama. Não é mesmo? Tem um petisco? Não é mesmo? Tem um petisco? Vamos pra ela lá. Hum, que delícia. Muito? Muito? Ó. Nossa. Eu puxo e sai. Eu puxo e sai. Viu? Vocês inventam esse banho aí? Eu tô ficando careca agora. Olha o petisco. Nossa. Que fila. Olha isso. Que foi o que a Mora solta pelo. Nossa senhora. Pior que a Mora, na verdade. Que cheirosa que ela tá ficando. Né, Mora? É sim. Você tá ficando muito cheirosa, irmã. Ai, não queria tá aqui. Tá aqui esse banho aí. Não sei pra quê. Pra ficar limpinha. Olha como você tá cheirosa, viu? Prefiro tá fedida do que tá com baixo dessa coisa. E tirando todo o meu cheiro que eu demorei anos pra conquistar. Mas, panqueca, você não tá nem um ano. Cala a boca. Ai, isso até que eu tô gostando, hein? Muito bom, muito bom. Continua aí. Vamos passar no adicionador agora? Bora. Bora. Eu vou botar aqui a mergulhada já, ó. Eita. Bora pro adicionador. Isso aqui tem cheirinho de... De quê? Antifruti, né? Acho que era que a gente comprou. A gente comprou errado. A gente achou que era shampoo. É, e era adicionador. Ainda bem que tinha um shampoo em casa. É? O que foi? Achei que tinha um motor que estava lá, né? Mas não é só batendo. Ah, o motor tá bom? Né? Olha o quanto ele coloca. Vai ficar bem condicionada. Condicionada. Parte de secar. Primeiro, tira bastante a água com a mão, né? Uhum. Senão, não há toalha que aguente. Não, vai passar o secador ainda, né? É. Nossa, olha o maluco. Nossa. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Amor, eu acho que é melhor você ir pra lá agora. Vai pro quarto, Amor, vai? Vai pro quarto, vai? Tá, tá bom. Vai pro quarto aqui. Nossa. Tô com o peru na cara. Eita. Ih, eu também tô. Tá mesmo? Ai, meu Deus. Tô com barba mais. Tô cuidando aí. Puxa. Amor, tem mais na sua bochecha, viu? Vai. Tem mais. Deixa eu tirar, né? Aí, agora é só enxugar, não quer, tá? Enxugar, secar. E vai ficar lindinha. Limpinha também. Quer dizer, limpinha já tá. É, brilhante também, querido. É. E seca. E cheirosa. E... Que linda. E ganha. É. Ih, perdeu todo o meu cheiro. Ai, meu Deus. Senta. Senta. Fica. Fica, Pan. Fica. Não, vem aqui. Pega na minha boca. Depois de um tempo conseguindo secar ela. Com o secador, agora é só passar a rascadeira e acabou. Nossa, mas ela é muito medrosa. Ela é demais. Agora tá quietinha, né? Hum, isso aqui é gostoso. Você gosta? Gostar? Aí ela tá morrendo de medo. Não é, Panqueca? Eu tô com sono depois de lutar com aquele monstro lá que fica secando a minha dor. Foi muito, muito pelo, gente. Eu não sei. Eu acho que foi mais pelo que saiu depois do banho do que durante o banho. Não, é normal, né? Porque dá aquela limpada. Nossa, tá vando pela minha cara até agora. Meu Deus do céu. É muito pelo. Se eu li pelo curto solta mais pelo do que cachê pelo longo. É mesmo? Menos na troca de pelo, né? Né? É. Ai, enquanto eu espero a Panqueca, eu vou ficar olhando a paisagem aqui. Pronto, meu amor. E acabou. É, só falta uma coisa. Perfume. É. Será que ela vai gostar? Não, né? Não, ela... Pra passar perfume nela, tem que passar o perfume na mão pra depois passar nela. Porque passar direto nela não vai. Não, vai pegar então. Primeiro tem que passar na mão. Você vai ficar cheirosa de cachorro. Eu gosto. Eu não, quer me dar banho de novo, ó. Ai, vou dar fora daqui. Já vai fugir, já. Muito bem. Se for só carinho, eu fico. Como enganado, seu cachorro. Tá me enganando o quê? Só tu recebe um carinho, ué. Que perfumado. Perfume? Onde? Cadê? Ih, tá cheio de perfume. Ai, meu Deus. Fui enganada. O cheiro da panqueca agora é meu. Só espero que eu não precise banho. É, agora você brinca com a bola, né? Além dessa bola que eu comprei pra elas, eu comprei uns ingredientes que eu faço um produtinho pra não deixar a Mora e a panqueca fazer xixi no lugar errado. Que ajuda muito a gente com isso. Mas se vocês quiserem que eu faça isso, eu quero que vocês deixem muito like. Ó, eu vou pedir 5 mil likes, tá bom? 5 mil likes nesse vídeo, eu faço o produtinho pra o seu pet não fazer xixi no lugar errado. É isso aí, pessoal. Vamos deixar muito like. Mas agora é hora do não beijo. E a hashtag do vídeo passado foi difícil, hein? Tava lá na TV. Então, se inscreve no nosso canal. E as 4 primeiras pessoas que acharam a hashtag no vídeo anterior foram Lavinha, Lola, Vines e Mari. Um beijo pra vocês. E manda pros seus amigos pra eles se inscreverem no meu canal. Agora, um beijo da Marinha e tchau. E agora, quem vai arrumar? Ele tem banho. Ah, 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 ah.